O assunto agora é o café. Eu trago números divulgados no último levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, referente ao estoque privado de café de 2016. Bom dia, produtor. Destacando o mercado do café, nesta manhã de quarta-feira, veja que, de acordo com a Conab, em 2016, os estoques privados somaram 9.860.000 sacas. Em relação a 2015, quando foram contabilizadas 13.590.000 sacas, a queda, de acordo com a Conab, é de 27,4%. E para a Associação Brasileira das Indústrias de Café, esse número é preocupante. Números também mostram que, segundo a associação, os estoques somados à safra do ano deverá garantir um abastecimento apertado dos mercados interno e externo, o que poderá resultar no aumento de preço do produto, o que não significa falta de café, que é um fenômeno raro, mas pode significar um mercado onde a oferta seja curta. E, segundo a Conab, o café do tipo arábica corresponde por 90%, quanto o tipo conilon, apenas 10% do que é produzido aqui no país. Vamos ver os detalhes na tela do seu televisor nesta manhã. Portanto, o café arábica 2016 representou 90% de tudo que foi produzido, e lembrando que somou 8.870.000 sacas. Já para o café, o estoque do café também, café conilon, temos aqui os números representando 10% ou 994.800 toneladas. A região sudeste é líder na produção nacional e é responsável por 90,7% do estoque total brasileiro na safra 2016. Os dados referem-se aos estoques em 31 de março, data em que antecede a nova safra de 2017, e foram fornecidos espontaneamente por produtores de todo o país. A pesquisa é realizada anualmente. Aproveito também para mostrar ainda a última estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento, divulgada em maio em relação à safra de café 2017. Está aí na tela do seu televisor. Veja que em 2017 a previsão, a estimativa é de alcançar 45.600.000 sacas. Veja que em relação a 2016, esse número está bem abaixo, porque no ano passado foram contabilizadas 51.370.000 sacas de café. Observe agora como está dividido o mercado do café, a demanda anual, a exportação em relação ao mercado interno. Para 2017, a demanda anual alcançando cerca de 52 milhões de sacas. Para a exportação desse total, devem ir 32 milhões de sacas. O mercado interno deve consumir aproximadamente 21 milhões de sacas. Em 2017, caso seja confirmada essa expectativa de safra, a produção mais o estoque deverão somar cerca de 55 milhões e meio de sacas para abastecer esses mercados. A queda se deu, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Café, devido ao clima seco. E falando em preocupação, o setor também está preocupado especialmente com o café Conilon, o mais popular no mercado interno e o que mais sofreu com a seca dos últimos dois anos. Os cafés vendidos nos supermercados geralmente são uma mistura de Conilon e Arábica. Essa última é uma espécie mais suave, com variações que permitem a produção dos cafés gourmet, que são mais refinados. A produção do café Conilon está estimada em 10 milhões e 100 mil sacas em 2017. E o estoque privado em 2016 foi o menor entre as espécies, com 994 mil e 800 sacas. Está aí o cenário de 2016 e a previsão e a expectativa, de acordo com a Conab, em seu último relatório para a safra de café 2017. E o cenário de 2017. E o cenário de 2017.